Fala pessoal, Paleta por aqui para mais uma recomendação de ação aqui para você investir. Mas hoje eu não vou sugerir aqui para você uma ação boa pagadora de dividendos aqui no Brasil, eu vou te sugerir uma ação fora do país. É isso mesmo, a gente vai começar a internacionalizar a nossa carteira. A gente já compôs uma carteira bem diversificada, bem robusta aqui com ações no Brasil, mas eu quero que você adicione diversificação. Para quem já me segue aqui nas últimas semanas sabe que eu já sugeri aqui para você o BDR, que são os certificados de depósitos de ações listadas fora do Brasil aqui na nossa bolsa brasileira, então você não precisa sair do país para conseguir investir nessas empresas. E eu já sugeri a Newmont Corp, que é a maior mineradora de ouro do mundo, justamente porque eu quero que você comece pela defesa. A melhor coisa é começar sem tomar gols. Se a gente se expôs demais, é 7 a 1, a gente sabe muito bem dessa história. Não vale a pena no mercado de ações, você precisa aprender a diversificar. E justamente no momento em que eu vejo mais oportunidade no Brasil do que fora do país, a gente tem que ser muito inteligente, tá? Por quê? Porque os BDRs, além de trazerem para a gente exposição a empresas norte-americanas, ele também traz para você uma exposição ao câmbio, né? Então se o real depreciar, então se o dólar atingir lá 6 reais, você ganha dinheiro também com o real perdendo valor. Então é só uma forma inteligente de você diversificar a sua carteira geograficamente, tá? E se beneficiar, mesmo que o Brasil passe por problemas eventualmente maiores do que o resto do mundo, tá? Então sendo bem objetivo, qual a minha recomendação da semana? A minha recomendação da semana é a compra das ações da Unilever, tá? Todo mundo conhece a Unilever, acho que todo mundo aí no dia a dia consome os seus produtos. Eu tô falando de quê? De Bessel, Rexona, Comfort, Lifebuoy, Caldo Knorr, Doveman Care, enfim, Helmonds. Eu acho que praticamente algum desses produtos você deve ter consumido hoje, inclusive. Então a Unilever é uma marca global, uma empresa com sede no Reino Unido, tá? Que surgiu lá atrás, na Holanda, ainda no século 19. É uma empresa que tem aí um histórico fenomenal, né? Uma performance também indiscutível. E é uma empresa que ela tá aí também exposta a diversos segmentos, né? Como você pode ver aqui na tela, eu tô mostrando para você quais são as divisões estratégicas do negócio da companhia. Quais são eles? Eu tô falando do negócio de cuidados pessoais, eu tô falando aqui de alimentação e eu tô falando também de cuidados para casa, né? Esses três segmentos têm características completamente distintas, né? Então, enquanto o primeiro, quando a gente fala de cuidados pessoais e beleza, a gente tá falando de margens maiores, né? Você ganha mais dinheiro para uma unidade de venda, tá? Vendendo esse tipo de produto, mas ele é mais sensível aos ciclos econômicos, né? Então a gente foi afetado aí pela pandemia, no mundo todo a gente sofreu um pouco mais, né? Alimentação e aí cuidados para casa, aqui a gente já tem o que a gente chama de uma inelasticidade maior, né? Então, se a gente vê uma recessão no país, você não vai deixar de consumir homo, né? Na sua casa. Você vai parar aí de sair, comer no McDonald's primeiro e vai manter ali o seu consumo de consumo essencial dentro de casa, né? Então, ele é muito positivo porque permite para você ter esse caráter defensivo, né? Dentro da sua carteira. Então, isso é muito positivo aqui para a nossa estratégia, tá? Qual que é a nossa estratégia? Vamos diversificando aos poucos. Então, a gente começou com a mineradora de ouro, protege a gente contra a inflação no mundo todo e agora com o Unilever. O Unilever, você consegue comprar através do código o LEVE34, né? Eu sugiro aqui que você compre peso de 15% dentro da sua carteira, que você comece aos poucos, tá? Então, você vai comprar o LEVE34. Se você tem a conta norte-americana, tá? Se você tem conta em corretora fora do país ou através da Avenue ou Passfolio, você pode comprar diretamente as ações de Unilever através do código UL, tá? E você vai garantir aí um bom dividendo. 4% em dólar é muita coisa. Lá nos Estados Unidos a taxa de juros é em zero, né? Então, é sempre muito positivo se você conseguir se expor dentro dessa estratégia. E só para revisar aqui para quem está chegando agora, na nossa carteira Brasil a gente já tem aqui um portfólio bem robusto, tá? Então, a gente já tem Vale 20%, B3, a nossa Bolsa Brasileira 20%, a Transmissora de Energia Elétrica Lopar com 15%, saneamento básico com Sanepar 15% e Brasil Agro, Engipão de Açúcar, cada uma com 10% e excelentes dividendos a serem distribuídos, tá? Nos próximos meses, eu acredito que essas ações podem se valorizar bastante e quem estiver posicionado, com certeza vai se beneficiar bastante, tá? Bom, essa é basicamente a tese, tá? Não vou me alongar muito aqui, a ideia é que você entenda basicamente o funcionamento da tese aqui, que você entenda por que eu estou comprando Unilever nesse momento, por que eu acho que vale a pena você comprar essa ação nesse momento, tá? Se a gente pensar em nível de diversificação geográfica, tá? Há uma concentração maior de receita da Unilever na América do Norte, Estados Unidos e na Ásia, né? A gente tem uma representatividade crescente na Ásia, é justamente de onde vem o maior crescimento da companhia, tá? Só que quando a gente pensa no portfólio como um todo, aí 51% aproximadamente da receita da companhia vem de países emergentes, e é justamente de onde eu acredito que a taxa de recuperação nesse momento será mais rápida, tá? Então a gente pode se beneficiar, não é uma empresa que vai se valorizar muito, não é uma ação que vai subir aí 30, 40, 50%, mas ela vai defender bem o seu portfólio, tem um bom potencial de 10 a 15% de valorização nos próximos anos e vai pagar aí pra você 4% ao ano de dividendos em dólar, tá? Então é uma diversificação inteligente, compra aos poucos, compra pequeno e vai, começa a fazer essa diversificação, se você já tem ações no Brasil, começa a adicionar os BBRs, você vai ver que sempre que a gente tiver um estresse aqui no país, essas ações tendem a performar e vão desempenhar aí dentro da sua carteira, tá legal? Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê na semana que vem. Tá chegando o nosso lançamento, hein? Dia 29, a Monê lança o seu aplicativo e lá você vai ter também séries, documentários e filmes incríveis, tá? Pra você assistir e se divertir, além de seguir as sugestões aqui, ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro, ganhar dinheiro é bom, né? Então eu fico aqui, meu forte abraço e a gente se vê na próxima semana.